Salve, salve, galerinha de carona com José, tudo bem com vocês? Ah, que bom que vocês estão bem. Meus queridos, quero convidar vocês para fazer um passeio muito especial aqui, MG050 aqui de Vinópolis e tem uma novidade muito importante para vocês. Depois eu tenho um vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes aqui, mas hoje a gente vai estrear aqui o nosso drone. A primeira imagem de drone a gente vai fazer hoje aqui no canal. Então eu espero que vocês gostem bastante, que você escuta e que vocês compartilhem esse vídeo aí e deixem nos comentários como foi a primeira imagem de drone, como foi essa experiência, se vocês gostaram, qual a nota vocês dão aqui com a nossa primeira imagem feita com o nosso drone. Então depois eu vou mostrar, vou falar mais detalhes sobre a questão do drone, qual tipo de drone eu comprei. Então, mas assim, tudo vai estar na hora certinho de fazer. Mas por enquanto eu quero que vocês comentem aí como foi assistir o primeiro vídeo de drone aqui no canal de carona com José. Vocês vão ver esse vídeo ainda hoje neste vídeo, certo? Então, bora para as imagens do drone aqui de carona com José. Tchau! 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 Música 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 até os próximos vídeos. Com certeza tem muitas coisas bacanas vindo pela frente e muitas viagens, muitas imagens de vídeo, muitas coisas bacanas. Falei com vocês? O canal de carona com o José agora está tomando outro rumo e a gente vai fazer só coisas bonitas de agora pra frente. Então vamos parar aqui no sinalzinho aqui e enquanto isso a gente vai bater nesse papo. Vocês deixem aí seu joinha, curte, comente e compartilhe. Muito obrigado pela presença, forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!